Mexer ou não mexer? Galera, ciência atualizada 2.0. Aparece aqui que é o Singed do peidão, mais conhecidos aí pelos vídeos passados, pela galera do Discord e da live. E tá aqui o PDF feito por ele. Estompano de Singed Jungler 2.0. A peidada agora é outra. É isso, né, galera? É um slide por peidão, que é o hashtag Thiago aí, o guinheiro já da live aí. Ele coloca até aqui na descrição do LoL dele que ele é o químico louco, fazendo sentido com o campeão que ele joga, né? Por que jogar de Singed Jungler? Ele pontuou ali oito as coisas. Ele falou que o clear é do Amumu, o gank é do Nulu, a mobilidade é do Ramos, a troca é do Alrick, a beleza é do Tarik, o dano psicológico é do Chaco e tem que spamar peidei no all. Oito, protetor solar do Marquim. Aí ele colocou aqui, ó, Marquim Férias na Bahia, atrás aqui do protetor, que de fato parece que é um protetor que esse Singed usa na skin, galera, e esse cabeludo na foto é eu, ele quer dizer. Itemização inicial. Faz o smite azul mesmo, ele falou que é bom para as emboscadas, ganks, movimentação pelo mapa invades. O cria de Andabrisa sempre será uma melhor opção para o Singed Jungle. Velocidade de movimento é essencial para que essa build funcione, tanto para engages, quanto para clinar a jungle. principais builds e PEF, cebola. Cara, ele chama de Andabrisa de cebola, galera. Vamos lá, primeira peidada colossal, cebola, aproximação e sustentação com um desses itens aqui, tanque, que dá move speed. repolho. Se você quiser acrescentar, tem um cria-fendas. Segundo, a dieta mortal. Cebola, pão com ovo no ziki, repolho ou resistência em lutas longas com Jack Chan. Agora terceiro, o bandido peidão. Item proibido que ele censurou. E aí, galera, como é que eu vou saber que item proibido é esse que ele censurou? Será que até o final do PDF tem? Vamos descobrir. Então ele falou aqui, dicionário do peidorreiro. Cebola, item essencial na casa de todo peidorreiro. Pão com ovo, barato, agrega muito ao peido e tem tudo que você precisa. Vida, MR, armadura e slow. Repolho, seu peido será mais poderoso. É o spike do item aqui, né? O cria-fendas. Item proibido, não falamos sobre o item proibido. Tá aqui em cima. A dieta mortal. Como qualquer dieta, uma build deve ser equilibrada. Então, como é esse cara? Tá parecendo um nutricionista falando. Binote Afraid. Nossa, tô com medo desse desenho dele aqui. Não, guys, o Singed tá todo mascarado também. O que é isso aqui? Parecendo um pedaço de uma rola. Sei lá, essa abelhinha. Tá estranho, hein, mano? O que é isso aqui? Uns pássaros zoando, ó. É um anjo? Dessa forma aqui, assim, guys? O bandido peidão. Como todos já sabem, eu sou um grande hater de Hilae. Porém, se você estiver na frente do jungle inimigo, faça. Quando você fechar primeiro, pode invadir a jungle do inimigo e flatular na cara de todos os monstros deles e sair gritando. É arrastão, passa tudo e rouba os bichos. Não tem skin policial que te pare. Escolhe ela quando quiser ampliar a vantagem em cima do outro jungle. Olha esse cara, ele tem logo o vô neutrando o policial aqui, mas o Singed é armado, pronto pro perigo. E colocou aqui, runas, spells, estilo de jogo. Conquer com triunfo, pega attack speed, a runa até a morte. Nas azulzinha, move speed com celeridade, manto de nimbus. Aí ele pega attack speed, dano e resistência até na cidade de lentidão. As spell, então, vai ser golpear e fantasma. Maravilha. E ele colocou aqui, galera, o Singed, uma maneira onde ele tá... Que ele é um louco, né, mano? É aquelas camisas de louco mesmo. E ainda tem um QR Code pra escanear que eu tô até com medo. No final eu escaneio. Não vê ainda, vamos ver junto. Ative todos os seus buffs de velocidade de uma vez. Corra como se estivesse apertado para ir ao banheiro. Dê uma dedada no ADC inimigo. Goze no pé do assassino do time inimigo. Digite P&D no álcool. Eu preciso que vocês vayam me lembrando durante essa ciência de digitar o P&D no álcool, tá? Veja o outro time te chamar de esquisito. Faz parte, né? Muito obrigado, amigos. E até a próxima P&D sem moderação. Agora é a hora de escanear o PDF dele. Vejamos. Meu Deus, gás. Tá abrindo algo aqui. Eu tô com medo, né? Você leu o código QR com sucesso. Cadastre-se e revenda hoje. Ih, não cadastra nada não, dog. O que é isso aí, gás? O cara vai me hackear aqui, irmão? O que é isso aqui, gás? Não lê não, hein? Não lê não, ó. Urubu do Pix. Não lê esse negócio aí, não. Não lê não. Ainda bem que eu já peguei no celular aqui que pode fazer isso. Bom, fechei. Agora é a hora de fazer esse singlet, gás. Quer dizer, é um vídeo. Eu tenho que esquipar o anúncio. E o que tem nesse vídeo, Misaio? Eu fiquei com medo, mano. Eu fechei, velho. Como é que eu vou abrir aquele vídeo no meu computador, gás? Alguém tem um link pra eu pôr aqui? Ah, o Brito mandou? Ah, tá. Poxa, eu não tinha visto, Brito. Ó, em resumo, era esse vídeo que tinha no PDF. Cara, o que que é isso, cara? Onde que vem, galera? Pô, aí é foda, hein? Ó, o Kong Django, hein? Puts, gás. Padre Fábio de Melo lá no lead de eco. O Tonhão da Lua tá jogando de leona. Nery Del Rey. Esse Nery... Cara, sem querer pá. Mas o Nery Del Rey é abelhudo 100%, velho. 100%. Ó, impondo medo aqui, peidando nos inimigos, ó. Ó, o Paisão ganhou um donei de quanto pra fazer esse Singed Jungle? Nada. Gratuito. Ciência de Singed Jungle, o peidorreiro. Ó, você vai peidando na cara das galinhas. De graça. Mandar pro cara ali, peraí. Você não tá ouvindo a live, não, né, Leona? Seria pica se você não tivesse ouvindo, hein, velho? Ó, vem peidando, vem peidando. Nice, nem precisei dar o ataque ali. O Kenz está louco! Não estariam todos nós? Caramba, fala bem de poringa, né? Ô, no PDF do peidão, não tava escrito que a minha mana acabava, não, guys. É normal? Ó, tem nem mana pra dar o dedão no cara ali agora. Caramba, tem um EZ ganhando de um Draven, mano. Beleza, ele ainda flachou, tiltou. Geralmente os Draven tiltam. Putz, com um Golem pra trás, não tem problema não. Ó quem tá aqui, meninos. Vou guivar. Vou guivar e vou pra cima ali. Ó, empurra pra Toi com a dedada. Safe. Pena que a wave do cara talvez fica bichada. Leona subindo junto com outro rapaz. Então eu não posso fazer esse aronguejo. Tem a pressão top, Iptibus? Você me ajuda? Ah, ele vai só esmaitar, quer ver? Quase. Ficou invisível, não deu tempo. Posso ficar aqui, paizão. Quer ajuda? Só que é uma Aurora. Precisa dessa ajuda? Ó, deixei ele na goza. Igual o PDF explica. Consegue sair vivo, Pitch? Consegue, consegue. Empurra pra Toi. Nossa, eu apanhei muito. Ah, não esperava ele ter esse W. Ia tentar dedar na Toi, mas não deu não. Tá, acho que eu não vou ter um recal ruim não então, mano. Pega Chorinho, bota Pink. É o recal que eu gosto de ter pra Fiddle, tá ligado? Faltou o P&D no all, né, guys? Mas ali eu peidei mesmo, então não vou nem mandar, velho. Acabei morrendo, me apertaram. Cara, sensação muito... Muito apertante de que é impossível fazer essas larvas, velho. É impossível. Eu não vou lá. Eu vou tentar ser adulto uma vez, velho. A Leona não apareceu o bot até agora. Mid tem pressão. Top tem pressão. É literalmente impossível fazer larva, velho. Eles já estão lá, tá ligado? Troca um objetivo pelo outro. Olha lá, Leona Top. Sabia, velho. Olha lá, quem vai tomar a play é o rapaz ali. E era pra essa play ser de mim, ó. Ainda bem que eu givei. Sabiam, galera, que o dragão do oceano é o melhor a ser feito de primeiro. Ele é o melhor, velho. Os outros dragões é meio que whatever você ter ele de primeiro. Mas o oceano é muito bom de você ter cedo porque ele cura a sua vida. Então ele é muito bom pra lane phase, entendeu? Então você ajuda seus laners a ter uma boa lane phase. Será que eu posso ter isso aqui? Era legal matar streamer pra ele ficar te chutado. Pô, velho, existe um dive aqui? O que vocês acham? Eu tenho que tomar muito cuidado com o stun da Leona, tá ligado? Perfeito, perfeito, perfeito. Fiquei deixando os caras lá agrar porque ser o agro, fodeu, velho. A Leona só me deixava fodido. Não tinha flash pra sair. Faltou o P&D aí no all, né? Putz, mandei agora. Será que tarde vale? Seu Kong foi inteligente, ele ficou roubando meu top side, tá ligado? Porque eu roubei o bot side dele inteiro ali. Ó, ele roubou minha selva, ladrão. Ó, essa larva eu quero lutar. Nami. Já vou especificar pra Nami, pra não ficar ligado. Ah, eu queria muito ter essa galinha up, velho. Cara, não me aparenta ser um bom gank, mas vou ligar os P&D. Digitei P&D no all. Vamos que vamos. Digitei P&D no all. Que? Guys, quando ela... Aperta R, ela ganha reset no W da invisibilidade? Sim ou não? Porque se sim, eu descobri isso agora, velho. Ganha? E aí, ganha ou não ganha? Eu vi que ela usou invi duas vezes, velho. Porra, é essa? Merda, era agora que eu devia ter meu fantasma. Péssima aparição minha, péssima. Vou morrer igual um idiota aqui, velho. Péssima aparição. Péssima larva, não vai perder. Que merda. Isso aqui é azeda muito. Três meses. Cara, fodeu, velho. O time dos caras unidos ali parece que é mais forte, mas também a gente forçou a luta com o Gragas morto já, né, velho. Fala que você matou ela pra seguir minha. Segui minha. Ai, quase que matou no R. Olha o tonhão da lua, velho. Cara, eu sinto a raiva desses bonecos do LOL que só precisa andar pra frente. Eu acho que o Singed é um deles, né? Mas, sei lá, tipo o Leona andando pra frente no cara ali e já parando a play dele. Me dá uma raiva, velho. Sei lá, um caçante andando reto, assim, todo cavalo. Acho que é porque eu jogo de maguim lixeira, né? E qual o seu tipo? Maguim lixeira. Maguim que vem um tanque desse andando na frente, fodeu. Ó, o bagulho é estacar Drake mesmo, hein, velho, hein? Nossa, nós demoramos muito pra fazer isso aqui. Eu não gosto, né? Pra mim o Gragas dava move pra cá, ó. Aí, ó. O cara vai entrar, e aí? É ele, é o original esse. Ele foi bem idiota agora, hein, mano? Foi bem idiota agora o Kong, ué. Manda payday, payday. Nossa, o Padre Fábio de Belo. Só sai, viado. Vai viver que tá bom. Ó, que raiva dessa leona. Ela vai ficar aqui, assim, ó. Ah, tá. Agora ela meteu o pé, né? Olha lá, mas se ela quiser ficar me olhando aqui, me incomodando, ela pode, velho. Olha, olha, dá raiva. Isso aqui que ela tá fazendo, né? O que me dá raiva. Exatamente isso, velho. Agora que o Reca apareceu, eu posso. Tá, agora é um dos itens tanques lá que no PDF do peidão fala. Mano, ou é a couraça, ou é o de dano mágico, né? Ó, dano mágico, dano mágico. A D do Kong. Acho que eu vou fazer a de dano mágico, né? E valeu, hein, Pedro? 21 meses, meu amigo. Agora. Será que eu cobro esse cara aqui? Descobri agora. Ó, ficou na Gosma. A Aurora começou a dar move pra cá. Tem que dizer a da Aurora, velho. Tem que saber dizer a da Aurora. Agora corre do Kong, da Aurora, de todo mundo. Será que se só correr reto dá certo? Parece que sim. Se eu entrar aqui, o Kong vai me matar? Talvez. Como é que tá o Arauto? Tá fazendo. Payday. Voltou o Payday mal, né? Vou ter que saber mandar no meio da play, velho. Acho que o Arauto vai ceder, hein, galera? Muito difícil contestar ali, né? O cara deve me dar 100 em 0, tá ligado? Queria fazer mais um pedido aí, em especial, pra galera do YouTube deixar o like, hein? Tem as moral? Ufa, ele chegou dropando o like, certeza. Desliga esse vento, Marquinho, que agonia. Uai, que vento, galera. Tá barulhão aqui fora, velho. Ah, é veneno. Será que ele falou por causa do meu quezinho? Mas aí eu vou perder a essência da flatulância, mano. Eu li o PDF e não foi à toa, mano. Tem que deixar a flatulância percorrendo pelo ar, velho. Não tô entendendo. Aí, ó. Já vai ligando um no outro aqui, ó. Bum. 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 Agora eu desliguei, velho. Eu vou tentar esmaitar o campo do cara pela parede, se liga. 1200, né? Ele vai entender nada. Tchau, Rio. P&D. Aí você manda P&D. Cover pro bot ou do B? Eu queria dar B, hein, mano? Queria muito dar B, velho. Quero muito ir B, velho. Vamos pingar vermelho aqui pros rapazes. Tá, vamos lá. Move speed. A bota agora é crucial de eu saber a certa, hein, mano? Eu sinto que eu preciso da Tab Ninja, mas... Eu preciso da GMA aí pra não tomar muito CC, velho. Aurora mid. Você nem viu, né, paizão? Bela fuga dele. Vamos ver se vai dar tempo. Ganhou de caçante. Se tiver, você faz história, velho. Uma leona não vai deixar. Nossa, boneco chato, velho. Toma muito dano, hein, mano? Draga, só a hora de brilhar, mano. Olha o outro chutado, velho. Olha o outro chutado. Cura aí, Onami. Cura aí, Onami. Soprada. Soprada mítica. Nossa, não veio pra faltinha do que dele? Feifur. Um meses. God, vivão e vivendo. Ô, o Echo veio tarado, mano, pra querer matar eu. Será que é por causa do P&D no all? Será que o W ativa o Drake? Ó, ativa. Caramba, o Drake fica até melado. Olha o Drake melado. Tipo, é... Tá ligado? Grudado? Puta merda, eles vão querer contestar a EZ. Fodeu, velho. Faz rápido. Eu tô morto pro Echo. 100%. Eu tô morto. 100%. Vou até correr pra dentro, que aí o EZ foge. Tá ligado? Pronto. Aí, vai embora, EZ. Acho que eu tenho que fazer mais isso aqui, ó, velho. Essa otimizada de tempo, ó, no campo. Aproveitar esse poison pra isso. Ouviu a música do The Wicked Canita? Ouvi. E, cara, como eu fiquei sentindo um bagulho ruim no meu peito, vendo aquela música, galera. Eu não sei se eu sou sensível espiritualmente, mas o meu peito ficou doendo tanto, velho. Vendo aquilo. Aí, assistiu eu e minha mãe. Eu falei... Aí, apareceu o negócio de Anitta. Eu falei... Nossa, mãe. Põe a música nova da Anitta aí. O povo da live ficou falando pra eu ver. Aí, eu e minha mãe viu. Aí, a mãe ficou rindo. No clipe, assim. Meio estranho lá. O louco é que vai ficar esquisito, né? Aí, eu fiquei com uma carinha, assim, assistindo, assim, ó. Fiquei meio assim. Ai, não peguei. Mas o Ezeu, o Anami pegou. Fala dele. Deixa o Eko lá atrás. Peida nele. Peida nele. Só que sem tomar muito dano. Sem tomar muito dano. Sem tomar muito dano. Dá uma dedada no cu desse trem, velho. Não consigo. Morri. Morri. Morri mesmo, velho. E aí, a gente tá lutando. Eles estão com A menos, velho. E parece que a gente vai perder. Não, não é possível. Vai não, né? Vai não, vai não. Boa, boa, boa. Meu time também é só Brutamonte, hein, mano? Como é que o Draven joga, tadinho? Olha. E o outro aqui, tentando dar dano nesse tanque. Boneco roubado da porra escassete, né, velho? Bom dia, hein, Laura? Nossa, é nossa alma ali já, velho. O Kong vai querer roubar isso aqui, velho. Ai, meu Deus, ele vai roubar a certeza, velho. Se os caras não deixar no HP saudável, roubou. Ah, velho, tava tão na cara. Tava tão na cara. Era só os caras, tipo, não bater. Tá ligado? Agora vai um Baro ali. Ó, trouxe o cara pro meio do time, velho. Mas isso é bom ou ruim? A gente dá pra ir aqui igual, hein? Quando você tem dois smites assim, às vezes é bom fazer igual eu fiz, ó, galera. Já taquei um smite seco, dando 1.200 de dano. Agora o coldar o giro, eu vou ter outro smite. O caçante podia defender aquilo ali, ó. Que tá free já. Nossa, imagina o Kong e ele rouba. Deve ser ele ali pulando. Cara, ele tá roubando meu head. Bota fé, se ele for bem ousado. Olha lá. Sabia, bandido. Rala, paizão. O cara queria fazer um item de armadura pica, velho. Mas qual? Acho que pode ser um Jack Chan na real, velho. Fazer um desse aqui, ó. Vem cá, Leon. O C tá incomodando nós, a mó conta. Toma. Vai tomando peidado. Ó, já digita peidei no all. Anda em direção ao Draven. Cara, eu acho que se eu grudar no C, você morre, Draven. Sabia? Morreu. Vamos ver se ele morreu. Uh, peidado com sucesso, velho. Olha lá, e o Wesley ainda mandou o hashtag peidamos. É GG, será? É GG, God. Que aí valeu a pena matar o cara. Quem é Z? Ah, Aurora Smurf de Grão Mestre. Ah, vai equilibrar. Eu sou Smurf de Challenge, mano. Se você olhar direitinho. Só que fazendo ciência, né? Em prol da ciência. Cara, dá pra nós estar aí no alba, hein, mano? Mas nós tá querendo dar GG agora, parece? Que isso, Andano? Que isso? Olha aqui, guys. Olha aqui, guys. Hackearam o all. Obrigado, velho. Eu sei que é fácil falar, mas eu também tô achando, velho. Tô me sentindo muito gostosinho ultimamente aí, muito. Vem cá, Aurora. Vem cá, Aurora. Através do espelho. Toma o através do espelho aí, ó. Ó. Ixi, aqui é o treino complicado. Toma a dedada, Tonhão. Toma, Tonhão. Toma, Tonhão. Vai tomando, Tonhão. Vai tomando. Vai tomando, tá peidado. Já manda peida aí no alvo. E assim se encerra, hein, galera? A ciência de SING é de 2.0 turbo. PDF atualizado pelo peidão. Caso queira conhecer o PDF, entra no Discord, beleza? Não se esqueça do like e um comentário. Um invogador saindo do jogo. Tchau. 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 Tchau.